Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos conversar com os pianistas Olinda Alessandrini e Thiago Heilitsch sobre o curso A História da Música em 12 Obras. Também vamos saber como anda a construção da quilomboteca Délsia Lemos. E a música de hoje fica por conta do grupo Triálogo, que faz show na quinta-feira no London Pub. A análise e a discussão da produção musical a partir do século XVII, essa é a ideia do curso A História da Música em 12 Obras, que acontece em abril na Casa Mundi. Eu converso agora com os pianistas Olinda Alessandrini e Thiago Heilitsch, professores do curso que têm essa difícil obra de conversar sobre quatro séculos de música a partir de 12 obras para sintetizar rapidamente o curso. É isso? Sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Cultura. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês todos. Na verdade, o curso se propõe a criar pequenos marcos ou grandes marcos na história da música. Eu compararia com o turismo numa cidade. Então, nós vamos escolher 12 bairros e em cada bairro a gente vai escolher uma obra que vai ser uma casa ou ponto de referência, ou uma casa, uma praça, um parque. Então, por exemplo, pode ter uma casa que foi construída ao longo do tempo e que teve vários arquitetos e que ela tem um pouquinho das tendências de cada época, todas elas agrupadas numa casa só. Essa casa serviria como um ponto de referência nesse bairro. No outro bairro, um arquiteto contemporâneo constrói uma obra completamente estapafúrdia, fora dos padrões e também ela vai ser o ponto de referência do bairro. Então, nós vamos escolher 12 obras que sejam pontos de referência dentro da história da música e vamos vir até o século XXI. Afinal de contas, a gente fez um recorte bem específico, porque a história da música é muito mais ampla do que o recorte que nós fizemos. Mas nós acabamos por uma opção nossa, deixar a música medieval e a música renascentista para um outro momento e trabalhar aspectos bem importantes, aspectos fundamentais dessas 12 obras desde o barroco até o século XXI. E principalmente para que o nosso público, para que os nossos alunos entendam os encadeamentos entre uma obra e outra. Obviamente, a gente não vai falar apenas da obra em si, mas vai partir da obra para entender um contexto histórico, para entender aspectos biográficos do próprio compositor, a relação desse compositor com essa própria obra. E de que forma, por que nós hoje, em 2000 e que ano nós estamos? 19, Tiago. 19, Tiago. 19, Tiago. Por que hoje, em 2019, a gente tem que ouvir determinada obra? E é importante também falar que essa é uma escolha mida ou linda. É, é muito subjetiva, as escolhas todas sempre são subjetivas. Existem algumas obras que eu acho que são, digamos assim, unânimes. Se nós fizermos uma entrevista com pessoas na rua, vai ser unânime a algumas delas. Mas a nossa escolha é bastante subjetiva e nós não vamos apenas falar sobre as obras, nós vamos também tocar, mostrar detalhes de composição, construção, como o compositor trabalhou, qual era também a influência política de determinadas obras do seu tempo. Então, agora que já que eu falei a palavra ópera, tem uma ópera que foi muito conectada com a política da sua época. Então, essa ópera merece ter esse destaque nessa nossa escolha. Bom, a gente também está falando, já fizeste esse recorte mais também específico, a gente está falando de uma música também que a gente pode classificar como música erudita e a música clássica não é um recorte na música popular ou numa música mais abrangente também, né? Não, a gente está fazendo dentro da história da música ocidental, da música erudita, da música clássica, da música que é escrita. Existe toda a cultura da música popular, desde a época de Bach, por exemplo, as suítes de Bach foram todas elas escritas a partir das danças populares da época. Mas aí já é uma música escrita. E eu gosto muito dessa definição do Leonard Bernstein. A gente trabalha com a música escrita. Então, é um legado, assim como as bibliotecas, assim como os grandes escritores, assim como os grandes diretores de cinema. São obras que foram escritas, que foram determinadas a ser assim. Por isso, nós ficamos nesse viés de música clássica. Assim como o Tiago falou, a história da música é muito maior. E esse recorte, como falaste, né, Olinda, ele é importante para a história ocidental e principalmente para essa música que está sendo feita ainda hoje, construída ainda, mesmo dentro das academias e também fora. Sim, sim. E hoje, se a gente fizer essa análise desses 400 anos de música, a gente vai ver que podemos também analisar outros fenômenos históricos dentro desse recorte. Um deles são fenômenos econômicos, por exemplo, estando rapidamente, por exemplo, depois da Revolução Francesa, nós temos principalmente a fundação de academias de música, a fundação de grandes teatros, ou seja, é uma música, nós temos uma outra forma de ler a música. Por isso que é tão importante a gente pensar na história da música como um fenômeno histórico que nos acompanha até os dias de hoje. Bom, agora que eu ia perguntar para eles as 12 obras, o tempo na entrevista esgotou. Não, mas eles não iam dizer as 12 obras. Então, tem que ir ao curso, realmente. Então, o curso A História da Música em 12 Obras, dias 3, 10 e 7 de abril. 17. 17 de abril, são três finais de semana, né? Três quartas-feiras. Três quartas-feiras, são uma aula por semana, né? Três, 10 e 17 de abril, às 19h30, lá na Casa Mundo. Inscrições, casamundi.com.br, barra cursos, ifem e oficinas. Dá uma olhada lá no site da Casa Mundo e te informa um pouquinho melhor. Queria agradecer a presença de vocês. Parabéns pelo projeto. A gente que agradece. E a gente segue falando sobre música, mais precisamente uma conversa entre três músicos e sons. Bom, essa é a proposta do show que o Grupo Triálogo faz na quinta-feira no London Pub. Agora, a gente escuta um pouco dessa conversa entre os instrumentos e entre esses músicos. Daqui a pouco, eu converso com eles e falo um pouco sobre esse encontro e sobre o repertório. Agora, música com triálogo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já ganhamos algumas coisas muito importantes, livros, material escolar, mas ainda precisamos de mais, brinquedos, tintas, TV, onde a gente vai fazer cine e pipoca, onde a gente vai contar histórias, sobretudo histórias do povo negro e do povo indígena, que hoje, infelizmente, nas escolas é muito pouco pincelado isso. Então, para resgatar um pouco da autoestima da nossa população. Bom, então, como a gente estava falando, também tem essa questão estrutural também importante, além dos brinquedos e além também dos próprios livros, também material de construção, equipamentos necessários, como bancos, cadeiras, mesas, também são importantes nessa ideia. E também a gente estava conversando aqui com pessoas que têm conhecimento, que não é um conhecimento material, também é interessante trocar uma ideia com vocês, para que possam, de repente, estar produzindo algum tipo de oficina e algum tipo de conhecimento também que possa ser levado para essas crianças, para essa comunidade, não só para as crianças, mas também para todo o quilombo ali. Essas pessoas vão ser muito bem-vindas para ajudar nesse aprendizado, nessa troca, seja ela fazendo reforço escolar, uma aula de dança, aula de percussão, de teatro, todas elas são bem-vindas para a gente fazer essa troca. E elas também vão aprender muito dentro do quilombo, que a gente também tem uma história para ser contada. O quilombo, lemos, está há 55 anos aqui na Padre Cacique, onde meus pais vieram há 55 anos, na década de 60 para cá, onde não existia praticamente nada em torno do quilombo, e estamos ali, onde fixamos a nossa residência. Então, a gente tem muito a passar para essas pessoas também, porque a gente criava, meu pai criava porco, galinha, tínhamos horta, e a gente está resgatando tudo isso também, porque é uma maneira das pessoas que hoje em dia também, que têm a alimentação um pouco de não saudável, a gente poder passar e contribuir com elas para ter uma alimentação mais saudável também. E mais saudável e mais sustentável. Então, modos tradicionais de vida também estão ali para que possam ser compartilhados e troca, e também a ideia agora de viver, de transformar também esse modo de viver e transformar aquilo ali como referência também cultural. Então, ajudar o quilombulemos a virar uma referência cultural, um centro de cultura de referência aqui, do pessoal aqui da Zona Sul, é entrar em contato também para poder ajudar o pessoal aqui. Deixa eu achar aqui o contato. O contato, por favor, Sandro. Pode ser pela página do Somos Quilombulemos, ou então pelo WhatsApp 991-609224, entre em contato que a gente passa todas as informações. E só para ressaltar que o quilombo dos Palmares deu certo por mais de 100 anos, porque não era só para negros, acolhia também indígenas e brancos também empobrecidos, que tinham poucas oportunidades na época. Então, é isso que a gente está resgatando também. Não é só para a população negra, não. É para toda a população, todo jovem, toda a família que precisar e se sentir acolhida, e vai ser acolhida dentro do quilombo. O quilombamento é uma das formas da gente viver e sair dessa situação que às vezes nos oprime de todos os cantos. Obrigado, Sandro, pela tua presença e boa sorte no projeto. Conte conosco aqui, certo? Eu te agradeço. Muito obrigado. Bom, antes do intervalo, uma informação. Estão abertas as inscrições para o curso de Arte Impressa do Instituto Goethe. O prazo termina no dia 15 de abril. Mais informações no site do Instituto Goethe. Tu vai lá na barra eventos, lá no menu, e pega mais informações de como te escrever. A ficha está lá. Agora a gente faz um intervalo, bem pequenininho e rapidinho. A gente já está de volta. A gente já está de volta. Tchau, tchau 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 tocava já junto e quando vê rolou essa oportunidade de interpretar os temas novos interpretar coisas junto com o Chumbinho e isso é demais posso falar por mim e pelo Felipe que é uma grande honra estarmos aqui nessa posição então é tá sendo demais e é bastante encrenca também são músicas às vezes bem complicadas quinta-feira quem quiser verá muitas músicas complicadas de se tocar lá mas isso também faz parte dessa ideia de se sentir desafiado também exatamente, claro, sem dúvida pra gente é um desafio muito grande porque a gente está sempre acostumado a tocar muito com gente da nossa idade, a gente está sempre estudando junto progredindo junto então é ter alguém que vai lá e dá o rumo diz, nos ensina mas tem uma posição de liderar é muito interessante, principalmente com o Chumbinho é um grande desafio pra todos nós, sem dúvida Oi, Pratixo, como é que funciona essa história gurizada vem com mesmo que tenha menos experiência tem outra vontade outra pegada e é esse sangue novo também que que ajuda a reformular eu não sei, eu me sinto como se fosse uma ponte entre os músicos entre uma geração e outra então eu estou fazendo um trabalho acho que na universidade também a gente faz um pouco isso também de receber a moçada toda e eles certamente serão com certeza eles vão ser músicos que no caso vocês vão ouvir falar muito deles porque realmente são músicos muito incríveis mas espero que eles lembrem de mim depois no início eu acho que vai ser muito divertido mas pra mim é muito divertido porque a gente está sempre brincando também é um clima muito leve é uma coisa muito boa também o repertório já são músicas que vocês estão preparando além de clássicos tantas músicas tuas resgatadas como é que vai ser o repertório dessa quinta-feira? isso, a gente vai ter quatro músicas minhas novas e também alguns outros standards a gente vai tocar também daqui a pouco um arranjo que a gente pegou do Trio Corrente que é de Garota de Ipanema é uma música super conhecida mas a gente toca de um jeito diferente com o compasso cinco por oito e sete tudo ímpar então é um desafio também de tocar isso e a gente resolveu pegar algumas coisas que a gente gosta também pra estudar também pra desafiar também esse tipo de ideia então vai ser um repertório não só de músicas minhas mas também de alguns temas que a gente escolheu assim coletivamente também legal e arranjou coletivamente então tá aí o convite aí triálogo dia 21 dia 21 é quinta-feira isso? quinta-feira vai ser no London Pub 21 horas não, 22 horas aquele horário ali quarta 21 horas já tá aberto antes disso também já tá aberto o London Pub pra quem não sabe José do Patrocínio 964 Chumbinho deixa ali por favor o Júlio o microfone ali e é com o som do triálogo que a gente encerra o nosso Estação Cultura de hoje encontro o Júlio Herrlani vai ajeitando a sua guitarra aí eu vou lembrando vocês que hoje recém é segunda-feira então tem uma semana inteira de atrações aqui pela Estação Cultura música, informação e muita cultura aqui pela TVE todos os dias às duas da tarde então não perde por favor com vocês triálogo a gente encerra essa edição de hoje vamos lá e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.